Olá meus amigos, nós estamos aqui exatamente aqui na sede da RNT Fischer RNT Fischer, você sabe o que é isso? É exatamente uma empresa que vende todo e qualquer tipo de peixes que você imaginar, para aquários, para criatórios, inclusive para açudes Você pode vislumbrar esses belíssimos peixes aqui E quem é o proprietário, quem é o diretor, presidente desta empresa É o nosso amigo Raimundo Neto Raimundo Neto que achará do meu irmão mais velho Pois o meu irmão mais velho também chama-se Raimundo Neto E você pode vislumbrar aqui esses peixes belos Mas isso aqui é só um exemplar do que nos oferece a RNT Fischer E eu gostaria que o nosso Raimundo Neto, ele não gostaria muito de aparecer Porque é introvertido, é encabulado Nós vamos mostrar aqui a marca dele, ou seja, a logomarca né A logomarca Rapaz, como é que não está pegando aqui? Pera aí, pera aí, pera aí, que não é assim A logomarca da RNT Fischer Ah, agora ficou bacana que você está podendo vislumbrar Também o WhatsApp dele né Aqui é exatamente, você põe aquele novozinho de praxe Coloca 98, não, já está aqui com o novo de praxe Está completinho, do jeito que está aqui 085 né, para quem é de fora aí É 9870 987093432 Ah, 987093432 Esse é o número do celular E é o WhatsApp também Raimundo? Exatamente Pronto, pronto, homem encabulado demais Se você é internauta, que gosta de peixes De criar peixes em aquários Em tanques, em açudes E quer entrar em contato com a RNT Fischer É só ligar 987093432 Repetindo 987093432 Esse é o telefone E também o WhatsApp Do nosso grande Raimundo Neto Tudo sobre peixe Todo e qualquer tipo de peixe Repito, que se pode E se deve criar Em cativeiro Desde o peixe de aquário Até o peixe de açude E de tanques Se você quer fazer uma criação Para reproduzir Para vender Para comer Para curtir a beleza dos peixes Não tem outra É só procurar a RNT Fischer Do nosso Raimundo Neto Através do telefone 987093432 Esse é o número do celular E também do Zap Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um belíssimo vídeo E eu falei RNT Fischer RNT RNT RNT